Música 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 Tu viraria Hã? Tu viraria vegano? E os animais? O que que tem? Música Olha esse vídeo aqui Música 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 O que é o corpo? Eles são caros! . . . . . . . . É feio, mas eu sempre comi, não é por causa de um vídeo que eu vou parar de comer assim, do nada. Tu é mó sem coração, hein? Como se tu fosse parar, né? Sei lá, eu vou tentar. Árvores também são seres vivos. Não é nada, pô. Tirou isso do nada. É sério, você não viu isso na escola, não? Devo ter visto, mas não presta muita atenção, não. Pois é, árvores e plantas também são seres vivos. Elas se comunicam pela raiz e tal. Se comunicar pela raiz é exagero. Não, é sério mesmo. Eu acho. Não tenho gosto, então não me empere na consciência. Se tu parar de comer carne, tu vai ter que parar de ler livro, comprar caderno. Ou qualquer coisa que seja de uma vira que der essa, fi. Mudando de assunto, já parou pra pensar que no futuro a humanidade vai ter pedra no rinho e várias doenças? Porque, pra acabar a água, quem te diz que a água tá acabando? Sei lá, é o que dizem. Aquecimento global e tal. Sei dessas coisas não. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto